No Amazonas, pelo menos 500 novos casos de câncer de mama devem ser registrados. O câncer de mama aparece entre os 10 mais incidentes na região norte. Esses dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Hoje, a gente mostra a história da Michelle pra você. Ela descobriu o nódulo no seio com a ajuda do autoexame. O diagnóstico precoce foi fundamental pra cura da doença. Um simples toque nos seios mudou a vida de Michelle Nogueira. Foi dessa maneira que ela descobriu, em 2010, um pequeno nódulo do tamanho de uma ervilha na mama esquerda. Na época, tinha 41 anos de idade. Foi muito rápido entre descobrir que tinha um erro médico, né, que não vem ao caso agora, porque eu digo, eu vou tirar sendo cisto ou não, eu quero tirar, eu quero tirar. E tive que fazer novos exames por causa da teimosia. E realmente era um câncer, né, não aparecia em mamografia. Todo o tratamento foi feito em São Paulo. Foram mais de 20 sessões de quimioterapia. Um processo doloroso, mas necessário para combater a doença. Nesse período, o apoio da família foi fundamental. E eu sou filha de pais separados. Fui criada pelo meu pai, então meu pai era o meu mundo. Ele que me apoiava em tudo, inclusive na doença. Até hoje, eu tenho uma vida normal, mas lembrar disso é sufrido. O tipo de câncer enfrentado por Michelle é um dos de maior incidência no país, perdendo apenas para o de pele. No Amazonas, esse cenário não é diferente. Pelo menos 500 novos casos da doença devem ser registrados em 2023 no Estado. Os números são apenas uma pequena porcentagem da quantidade de casos que devem ser registrados aqui na região norte do país. A estimativa é de mais de 2.400 registros. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer. Nós temos aí, ainda dentro do nosso Estado, de uma forma diferente de todo o país, 610 casos de câncer do colo do útero, que mata uma mulher a cada dois dias. Olha o absurdo. Em seguida, vem o câncer de mama, que muda. O resto do país é mama. No Estado, é o segundo que vem, com 500 casos é mama. E em terceiro, vem o câncer, com 160 casos de câncer de colo intestino. No homem, já é diferente. O primeiro é próstata, com 570 casos. Aí ele cai quase para a metade, com 270 no estômago e em torno de 220 em pulmão. O que reflete muito o estilo de vida do homem, diferente da mulher, em termos do fumo. O diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas chama atenção ainda para cânceres em crianças. Ao menos 200 casos serão registrados em 2023, a maioria em meninos. Nós temos muita diversidade de tumores infantis. Está dentro do crânio da pessoa, está lá dentro do cérebro, até o rim, enfim, o olho, enfim. Tem uma série de tumores aí que podem aparecer muito rapidamente nessas crianças. Em caso de qualquer suspeita, o primeiro passo é procurar por uma unidade básica de saúde mais próxima. No local serão solicitados exames específicos, como a biópsia. Somente após a confirmação dos exames, é que o paciente é encaminhado aqui para a Fundação Secom, onde será acompanhado por médicos especialistas e assim fazer todo o tratamento necessário. Mas fica o alerta. A prevenção começa muito antes. Da população cuidar de si mesmo. E o primeiro fato é o exercício. O exercício não é bom só para o coração, é bom para câncer também. Então, exercício, uma boa alimentação, evitar produtos industrializados, não fumar, não beber e não engordar. Seriam os cinco elementos vitais para diminuir a incidência do câncer. Mas nem sempre é fácil adotar hábitos de vida saudáveis. Exige um esforço muito grande que vai desde a alimentação à prática de atividades regulares. Para isso, é preciso criar uma rotina. Eu sou diabética, tipo, desde que eu nasci. Então, eu tento regular minha alimentação, tento fazer exercício físico, mesmo que seja um pouco difícil. Eu infarto aí com 45 anos, minha alimentação, ela é... eu tenho uma dieta rígida, por causa do coração. A minha mãe morreu de câncer de estômago, né, e eu também tenho que prevenir por causa disso aí. Então, eu tenho uma alimentação bastante regrada. E atividade física? Eu caminho todo dia. Mesmo com todos esses cuidados, é preciso buscar ajuda médica. Treze anos depois, Michele, que ouvimos no início da reportagem, está curada, graças ao diagnóstico precoce. Façam seus exames, não tenham vergonha de tocar no seu corpo, de você conhecer o teu corpo. Se você notar que tem alguma coisa diferente que não devia estar ali, procura um médico. Não tenha medo.